O item 11, processos 48.500, 135.203.93 e 1.061.2014.93 Tracerência de instalações de transmissão da Energia Sustentável do Brasil SA e da Eletro-Sul Centrais Eletros SA para as Centrais Eletros Norte do Brasil SA, Eletro-Norte, para atendimento emergencial à região de Nova Mutum, Paraná, no estado de Rondônia e estabelecimento da respectiva parcela da receita anual permitida. Diretor-relator, doutor André Pertone. Por meio da carta de 8 de julho de 2013, a Energia Sustentável do Brasil, detentora do contrato de concessão nº 2, 2008, para instalação e exploração da usina de Giral, informou ao Anel que não poderia continuar mantendo e operando a subestação de 239 KV Giral em derivação da linha de transmissão 230 KV Porto Velho a Bunã, por considerar custos e responsabilidades que não seriam de sua competência. Comunicou ainda a pretensão de desligar a conexão, desativar a subestação e devolver à Eletro-Sul dois transformadores emprestados. Na 138ª reunião realizada em 16 de janeiro de 2014, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, autorizou, em caráter emergencial, a transferência de equipamento presentes na subestação de Giral, mais especificamente de um dos transformadores, o 239 KV de 33 MVA, da Eletro-Sul para a Eletro-Norte, bem como o remanejamento do transformador de reserva da subestação de Jauru de propriedade da Eletro-Norte para a subestação 239 KV de Giral. Pelo ofício que 51, protocolado em 7 de fevereiro, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia apresentou à ANEL a solução para o atendimento emergencial à região de Nova Mutum, no Paraná. Em março de 2014, o MME publicou a Consolidação de Obras de Transmissão, Ciclo 2014, Vol. 1, Rede Básica. Nesse documento, consultou como reforço atribuído à Eletro-Norte o remanejamento do transformador reserva, 239 KV, 30 MVA, da subestação Jauru para o tapete da linha de transmissão 230 KV Porto Velho Abunã. E por intermédio da nota técnica 117, de 14 de abril, a SRT analisou os fatos, apresentou manifestação técnica e recomendou que fosse autorizada a transferência, sem ônus, da parte da alta tensão da subestação de Giral, em derivação da linha de 230 KV Porto Velho Abunã, da SBR para a Eletro-Norte, e estabelecida a RAP. E autorizar a transferência sem ônus de um transformador trifásico, 239 KV, da Eletro-Sul para a Eletro-Norte, também estabelecida a adicional de RAP. Autorizar o remanejamento pelo Eletro-Norte do transformador, de 230 KV, e alterar a resolução 4.225, de 2013, de modo a retirar de seu escopo a instalação do terceiro transformador 230 KV, na subestação Jauru, que será remanejado e acrescentar a instalação de novo transformador trifásico, conforme previsto na consolidação de obras de transmissão, ciclo 2014. A área técnica apresentou as metodologias e os resultados dos cálculos para a fixação da RAP, relativa à transferência do transformador da Eletro-Sul para a Eletro-Norte, e para a alteração da resolução autorizativa 4.225, e a tabela 1 apresenta o VNR e a respectiva RAP. A tabela 2 também apresenta a RAP estabelecida pela resolução 4.225, recalculada, os valores precisam ser alterados, ou seja, vai passar de 503 mil praticamente para 713 mil, e a tabela 3 apresenta o recalco do perfil plano e decrescente. Em 17 de abril foi designado o relator da matéria, e a procuradoria da Geralda Nelta conheceu da minuta de resolução e referendou o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de transferência de ativos para as transmissoras aí nominadas e fixação de uma RAP associada a esses ativos de serviço público. O fundamento legal está no artigo 17 da Lei nº 9.074 e nos artigos 6 e 7 do Decreto nº 2.655. A procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se da análise da solução para atendimento emergencial à região de Nova Mutum, Paraná. É o nome da localidade, Nova Mutum, Paraná. Não é no estado do Paraná. Apresentado pela SPE do Ministério. Constitulante e formado pela SRT na nota técnica 117 de 2014, no âmbito do processo de acesso temporário do então consumidor livre SBRR de básica do Sistema Interregado Nacional, a Seron, Concessionária de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia, manifestou interesse em compartilhar as instalações que promoveriam tal acesso visando ao atendimento de seu mercado. A área técnica observou que, conquanto o planejamento setorial houvesse indicado a solução de mínimo custo global para atendimento à Nova Mutum, Paraná, a distribuidora local não implementou as obras necessárias e a SBR manifestou interesse em desativar a conexão provisória da rede básica em função da entrada em operação das unidades da usina de geral. E, dessa maneira, o CMSE deliberou pela autorização em careta emergencial da transferência do transformador de 239KV de 33 MVA já presente na conexão em tapete 239KV geral da Eletro-Sul para a Eletro-Norte. Por que não, para a Seron? Porque a Seron é uma distribuidora e não tem equipe que lide na tensão 230KV. Cabe a Eletro-Norte que tem equipe de transmissão. Bem como pelo remanejamento, desmontagem, transporte e remontagem para a operação no TAP de 23069KV de geral do transformador reserva 239KV de 30 MVA da subestação de Jaru. A decisão do CMSE foi informada a ANEL por meio do Ofício 51 de 2014 com destaque para o fato de que o remanejamento do transformador reserva da subestação Jaru para a subestação 23069KV geral em derivação enquanto se previsto no documento Consolidação de Obras de Transmissão 2014. Trata-se, pois, de decisão do planejamento setorial a ser implementada pela ANEL. E sobre a transferência da SBR para a Eletro-Norte, atualmente a SBR e a Aceron compartilham o acesso na rede básica por meio da subestação 23069KV geral em derivação na linha de transmissão Porto Velho e Abunan, que está sob o responsável da Eletro-Norte. Conforme observado pela SRT, com o quanto a conexão fosse precária e provisória, a SBR vinha demandando potência do Sistema Interligado Nacional há quase 60 meses, haja vista a assinatura do custo temporário e do custo permanente posteriormente em 27 de abril de 2012. E por considerar o caráter permanente adquirido pela conexão SRT, então, entendeu que quando as instalações de 69KV que conectam o transformador 23069 à barra de 69 da subestação, propõe-se também que sejam transferidas a Eletro-Norte sem ônus, analogamente ao processo de transferência das instalações da SBR e a CEROM em função do despacho 1404-2011, e concorda-se com a recomendação das áreas técnicas. E sobre as demais providências, por considerar a necessidade de atendimento à localidade Nova Mutum Paraná, bem como a determinação da transferência pelo planejamento tutorial sem ônus de um transformador trifásico da Eletro-Sul para a Eletro-Norte, e o remanejamento pelo Eletro-Norte do transformador trifásico de 30 MVA em reserva na subestação Jaro para a subestação geral, conforme consta do ofício 51 de 2014 e da Consolidação de Obras do Ciclo de 2014, entende-se que as demais recomendações constantes da nota técnica 117 também devem ser acatadas. Logo, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-0001-35-2013-93 e 48500-0010-61-2014-93, voto pela emissão de resolução teorizativa, a fim de autorizar a transferência sem ônus do módulo de infraestrutura geral incompleto do módulo de conexão de transformador de 270 KV, arranjo barra simples, e do módulo de conexão de transformador de 69 KV, arranjo barra simples, da subestação geral. Para as centrais elétricas do norte do Brasil e fixar a parcela adicional de RAP, e autorizar a transferência sem ônus de um transformador trifácio 239 KV de 33 MVA da Eletro-Sul para a Eletro-Norte, fixar o adicional de RAP, e autorizar a Eletro-Norte a remanejar o transformador, atualmente em reserva da subestação Jaro para a subestação geral, e alterar a resolução autorizativa 4.225-2013, de modo a excluir de seu escopo a instalação do terceiro transformador. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a editoria decidiu por autorizar a transferência sem ônus do modo de infraestrutura geral e completo, do modo de conexão transformador em 230 KV, arranjo barra simples, e do modo de conexão de transformador em 69 KV, arranjo barra simples, da subestação 230-69 KV geral, em derivação da linha de transmissão 230 KV Porto Velho, a Bonan Circuito 1, da Energia Sustentável do Brasil para as Centrais Elétricas do Norte do Brasil, S.A., e fixar a parcela adicional da receita anual permitida RAP, pela operação e pela manutenção dessas instalações. Também por autorizar a transferência sem ônus de um transformador trifásio 230-69 KV, de 33 MVA da Eletro-Sul para a Eletro-Norte, e fixar a parcela adicional da receita anual permitida RAP, pela operação e pela manutenção desse equipamento. Mesma forma, autorizar a Eletro-Norte a remanejar um transformador trifásio 230-69 KV de 30 MVA, atualmente em reserva da subestação Jaru para a subestação 230-69 KV geral, para atendimento à localidade de Nova Mutum, Paraná, em Rondônia. E, por último, alterar a resolução autorizativa 4.225-2013, de modo a excluir de seu escopo a instalação do terceiro transformador TR-330-69 KV de 30 MVA existente, que será remanejado e acrescentar a instalação de novo do transformador trifásio 230-69 KV de 30 MVA, conforme consta na consolidação de obras de transmissão CITO-2014, volume 1, rede básica. Próximo vídeo. E aí